O escritor africano Mia Couto deu uma aula magna no Salão de Atos da Reitoria da URGS. A presença do criador moçambiquenho em Porto Alegre faz parte da comemoração dos 80 anos da universidade. No palco, um dos mais importantes autores em língua portuguesa da atualidade. O escritor Antônio Emílio Leite Couto, ou Mia Couto, falou sobre sonhos, infância e literatura. Diante de mais de 1.500 pessoas na URGS, Mia dividiu momentos de intimidade vividos com a família e brincou com as lembranças do passado. E de repente uma cobra atravessou o nosso caminho. O menino não ficou muito assustado. E disse uma coisa extraordinária, disse, voltou ao cobra e disse, olha essa bicho que só tem pescoço. Muito do que eu vejo no Brasil me remete muito para Moçambique. E remete-me não só porque eu vejo um certo tipo físico, uma certa cor da pele, um certo sabor da comida, aquilo que é mais, digamos, concreto, mas remete também para um outro templo. Aqui qualquer coisa que é mais do lado invisível, uma certa religiosidade que é comum, uma certa noção do corpo, do templo, desta fronteira entre a rua e a casa, essa privacidade e aquilo que é o lado nosso mais social, tudo isso é muito mais parecido do que a gente pensa entre Moçambique. Ao falar de literatura, Mia chamou atenção a importância de se manter viva a tradição de contar histórias. Para ele, a narração afetuosa de uma pessoa é capaz de resgatar mais detalhes do que os fatos registrados e contados por meio de fotos e vídeos. Essa relação requer essa coisa, requer um corpo, requer uma voz, requer alguma coisa que se toque. E esse momento se faz único porque ele não se pode nunca mais repetir. Eu recordo-me que em minha casa as histórias eram sempre as mesmas. E é curioso que em um certo momento a criança quer a mesma história, como se fosse uma espécie de reconfirmação. Ela quer arrumar o mundo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela precisa de fantasia, mas ela precisa de um chão mais estável. E essa... mas essa história, de alguma maneira, nunca era a mesma, não. Nunca era contada. Não é a mesma coisa que rever um filme, um DVD, qualquer coisa assim. Esta é a segunda vez de Mia Naurgues. Em 2012, o escritor foi conferencista do projeto Fronteiras do Pensamento. Atualmente, é o escritor moçambiquenho mais traduzido, com 27 títulos. No Brasil, ficou conhecido por obras como O Fio das Miçangas, Antes de Nascer o Mundo e Terra Sonâmbula. As inscrições para o intensivo do pré-vestibular e Enem Popular, o POP, encerram na próxima sexta-feira. O curso gratuito é voltado para jovens de baixa renda da capital, com idade entre 15 e 29 anos. A preparação para o Enem ou para o vestibular requer muito estudo e dedicação. É para auxiliar os jovens de baixa renda na busca pela tão sonhada vaga no ensino superior que o POP oferece aulas preparatórias desde 2011. Uma força extra para quem tem tanto conteúdo para repassar. É ótimo o curso, tem vários professores maravilhosos, que é um método maravilhoso de ensino, que é aquela dinâmica que eles fazem. É completamente diferente daquilo que a gente viu dentro do colégio. Então, é bem mais fácil de aprender aqui. Meu objetivo é chegar na URGS, conseguir passar em políticas públicas, que esse é o meu objetivo, e também tirar uma nota muito boa no Enem para conseguir ajudar a passar no vestibular, ou se precisar, ter que ganhar uma bolsa, alguma coisa assim, numa instituição particular. E a proposta tem dado certo. No terceiro ano, na terceira edição, nós aprovamos 52% dentro da Universidade Federal do Grande do Sul. E uma outra metade também entrou nas universidades privadas com o acesso de bolsas do ProUni e do Unipoa, que somam em torno de 70% dos 700 alunos entraram na universidade para fazer um curso superior e mudar a sua vida, a vida da sua família. Muitos ali são os únicos que estão fazendo faculdade dentro da sua casa. E provavelmente, os seus pais não têm curso superior. Então, a gente está tentando também fomentar a questão do ensino dentro de casa. As aulas são ministradas por estudantes universitários e da pós-graduação da URGS. Os alunos podem escolher um dos três turnos para frequentar o curso. O ano letivo desta turma começou em março, mas ainda dá tempo de conseguir uma oportunidade. Os interessados podem se inscrever aqui na sede da Secretaria da Juventude. São 250 vagas para as aulas que começam no dia 15 de setembro. É a primeira vez que o POP oferece o curso intensivo criado para atender a grande demanda. Em três anos, a gente saltou de 200 alunos para 1.200. No início do ano, nós temos 1.200 alunos, divididos em três sedes, no Pão dos Pobres, no Instituto Avançar, que é aqui no centro também, e no Colégio Liberato Salsano, que é uma escola do município. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de setembro. Os interessados devem ter renda familiar de até R$ 1.235 por pessoa e estarem matriculados no terceiro ano do ensino médio ou já ter se formado. Além de apresentar uma foto 3x4, é necessário cópia da identidade, do comprovante de residência, do histórico escolar de conclusão do ensino médio ou atestado de frequência no terceiro ano e do contra-cheque dos maiores de 18 anos que morem com o candidato. A documentação deve ser entregue na sede da Secretaria da Juventude, na Rua João Alfredo, 607, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 6h da tarde. E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome participou hoje da aula inaugural do programa Aprendiz Legal em Porto Alegre. O projeto vai ocorrer nos territórios da paz da capital e a iniciativa é em parceria com a Secretaria da Segurança Pública e tem como objetivo preparar os jovens para o mercado de trabalho. 84 estudantes vão ser preparados para o mercado de trabalho com aulas teóricas e práticas, recebendo um valor mensal pelo contrato. Os jovens aprendizes foram selecionados em bairros da capital vinculados ao programa RS na Paz. A aprendizagem já é uma realidade no Brasil, mas nem sempre a gente consegue juntar esses dois lados, que é incluir no processo de aprendizagem jovens em situações de vulnerabilidade. À medida que as estatais priorizam a entrada dessas crianças, viabiliza que a gente possa estar garantindo uma inclusão efetiva, quer dizer, aprendizagem para que priorizar as crianças mais pobres e as crianças vulneráveis. Esse projeto é um dos mais importantes do Aprendiz Legal, porque essa traz exatamente o jovem para que possa dar a ele um trabalho, possa dar a ele uma profissão, para que efetivamente ele tenha desde o mais cedo possível, quando ele começa a entrar realmente no mundo das relações sociais, das relações interpessoais, ele já tenha no horizonte uma possibilidade de trabalho. Assista no próximo bloco! Projeto Alvo do Futuro leva o esporte do arco e flecha para crianças de baixa renda.